Olá pessoal, incrível, tudo bem? Hoje eu vou aproveitar que você tá aqui comigo, eu vou só trocar os meus documentos e os meus papéis de uma pasta pra outra. Lembra que eu mostrei pra você que eu comprei uma pasta nova. E daí eu vou trocar dessa pasta aqui, que é antiga, pra essa pasta nova. Olha a situação dessa pasta. Essa pasta aqui já não cabe mais, olha aqui, ela abriu. Então eu comprei essa. Eu comprei essa daqui e com essa daqui eu vou fazer a mudança dos papéis. Eu vou aproveitar e vou separar os papéis, vou aproveitar, vou tirar alguns papéis que eu preciso jogar fora e vou pôr os novos nessa pasta aqui e os outros eu vou jogar fora. Aí você pode ficar aí, tá bom? Que a hora que eu terminar a gente conversa. Eu gostei dessa aqui porque o elástico dela é bem fixado. É um elástico bem resistente, essa aqui ela já não tem elástico. Olha, essa daqui ela já não tem elástico, ó. Essa daqui já não tem elástico. Olha, tem até régua aqui. Tem até régua. Essa daqui é uma sacolinha. Uma sacolinha que eu ganhei da minha amiga quando eu trabalhava no outro salão. Era pra não poder acompanhar algumas coelhinhas, mas eu acabei não colocando, não se acredita. Aí eu vou guardar. Porque se algum dia eu precisar, eu tenho essa sacolinha bonitinha com a torre aí, tchau. Essa daqui, eles, né? Quando eu guardo, quando eu ganho uma coisa e eu não uso, eu guardo pra depois, quem sabe, futuramente usar. Bom, essa daqui é a fatura. Essa daqui é a fatura. Essa daqui é a fatura. Então, já não serve mais pro lixo. Essa daqui é a minha promissória, do meu laser. Pro lixo, pro lixo, pro lixo, pro lixo. Vamos ver o que tem mais aqui. Um monte de papel. Conta, fatura também, meu, pro lixo. Pro lixo. Mais uma promissória vencida, que eu falei. Pro lixo. Pro lixo, pro lixo, pro lixo. Os meus crachás. Meu, quando eu fazia feira. Esse aqui é os meus crachás, de quando eu fazia feira internacional. Acho que não vai dar pra você ver. Tá muito forte a iluminação, mas ó. Rare Brasil, esse aqui. Esse daqui é da Rare Brasil. Ai, que saudade. Calma logo, pandemia. Meu outro crachá, de quando eu fazia feira. Esse daqui é da Beauty Fair. Na Beauty Fair. Ai, que saudade. Sempre trabalha assim, né? Que saudade desse tempo. Essa pandemia que não acaba. Esse daqui é da Rare Brasil. Olha que legal. Quando eu fazia feira. Eu tenho... Você acredita que eu tenho quatro anos que eu trabalho na feira? Faço eventos profissionais. Olha que legal. Nós ficávamos na parte dos expositores. Olha que legal. Esse aqui é da Rare Brasil. Muito legal, né? Aqui é escrito expositores. Aqui tem o nome e a marca. Que eu trabalhava. Muito bacana. Mais uma fatura que eu vou jogar fora. Esse aqui... É... 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 É uma chapinha que eu comprei. Uma chapinha que eu comprei já no... Mas... Olha como eu guardo tanto papel. Você também é assim? Esse aqui é um saque. Um saque número de 500 reais. Esse aqui eu vou guardar. Porque esse aqui é o cartão. Esse aqui é de um cartão que eu também. Acho que tem cartão aqui dentro. Eu juro que eu não sabia que tinha cartão aqui dentro. Eu juro que eu não sabia que tinha cartão aqui dentro. Nossa. Nossa. Ah, bom que ele tá bloqueado. Porque daí eu não uso. Essas aqui são declarações de conteúdo. Declarações de conteúdo que eu não trabalho mais com essa empresa. Mais fatura de internet. Fatura de internet. Fatura de internet. Fatura de internet. O meu CNPJ. O CNPJ é bom guardar. Porque se algum dia eu precisar comprovar. E eles alegarem que algum mês eu não paguei. Se eles alegarem que algum mês eu não paguei. Então, é que eu já tenho aqui comprovando. Essa aqui é a fatura que eu já paguei. Essa aqui é... Repósito. Repósito. As minhas faturas são sempre de R$1.500, R$1.800. É babado. Esse aqui eu vou guardar. Que é o meu CNPJ. Ancassus Bahia. Muita fatura. Meu CNPJ. Joga fora. Joga fora. Internet. Internet. Esse aqui é da meu cartão. Da empresa. Meu cartão da HS Financeira. HS Financeira Esse cartão é muito bom Só tem quem é empresa E como eu sou empresa Eu tenho Mais fatura de internet Mais fatura Mais fatura Fatura de 2019 Esse aqui é o que? Ai, fica Não sei o que tá Esse aqui Casas Bahias também Esse aqui eu preciso guardar Porque esse aqui Esse aqui eu preciso guardar Porque essa é a do meu cartão Essa é a do meu cartão Depósito Com o prodinho Com o joelho Esse aqui é É o envelope também Esse aqui eu não posso jogar fora É do HS também O meu comprovante de voto Comprovante de voto Essa é a do meu cartão Uma fatura Das cartas Bahia Esse aqui é Lepostiche Não compro mais na Lepostiche Esse aqui é Precisado cliente Acordo Acordo Esse aqui é acordo de banco Quando eu assinei Esse aqui é um acordo de banco Quando eu assinei Com o Bradesco Porque tem minha conta lá Meu certificado Meu certificado Condição de microempreendedor individual Isso eu não posso perder Não posso perder Declaração de conteúdo Casas Bahias Deixão total a você Depósito 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 Mais depósito Agência Ai, olha a minha carta Essa daqui é a minha primeira carta Do Google Deixa eu ver se dá pra você ver Peraí Não dá pra você ver Por causa da iluminação Mas é a minha primeira carta Do Google AdSense Quando eu comecei Quando eu comecei Quando eu comecei A receber do YouTube Essa é a minha primeira carta Do Google Vou guardar com muito carinho Vou guardar com muito carinho Essa daqui Do Google AdSense Obrigado Google Em cima aqui Tiago Acho que é o nome do meu pai Declaração de conteúdo Declaração de conteúdo Internet Registro Ah, esse aqui é o meu contrato Contrato com a internet Contrato com a internet Declaração de conteúdo Meu simples Mais um da feira Mais um de quando eu fazia a feira Esse aqui é da Beauty Fair Esse aqui é da Beauty Fair Beauty Fair Beauty Fair Beauty Fair Mais um poço de renda Mais um poço de renda Esse aqui eu acho muito chato Jogar fora Com a minha contadora Liberar E eu vou ir fora Essa aqui é da Renner Esse daqui é da Renner Jogar fora Porque eu já tenho o cartão Da Renner E eu estou Tô tendo um pouco de luz Com esse cartão Porque Ele cheirá no meu limite E eu gasto muito na Renner Você acredita? Declaração de conteúdo CNPJ Mais uma cartinha da Renner Mais uma cartinha da Renner Mais uma cartinha da Renner Essa daqui é uma carta Essa daqui é uma carta do Detran Do Detran A minha CNH definitiva Quando eu tirei minha CNH definitiva Foi em 2019 A minha CNH definitiva Foi em 2019 De lá até hoje Eu não parei de pilotar Declaração de conteúdo Mais uma cartinha Mais um cartinha Mais um cartinha Mais um cartinha Casa do Bahia. Esse é do cartão mais, também eu vou guardar se algum dia eu preciso recorrer. Esse aqui também joga fora. Reclareção de conteúdo. 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 CNPJ Cartão Uma nota fiscal Que nem tem mais CNPJ Passagem de ônibus Olha aqui, e quando? Uma passagem 2018 Você acredita? Quanto tempo que tá guardado aqui? 19, 20, 21 Pra você ver Como eu guardo as coisas Pra você ver como eu acabo Guardando as coisas Isso aqui é escova Vificado Declaração de conteúdo Declaração de conteúdo Declaração de conteúdo Essa daqui é a minha fatura mansão Da C&A Esse aqui é da C&A Comprabande fiscal Compra juros Compra parcelado Não lembro o que eu comprei Não lembro o que eu comprei na C&A Deixa eu ver de quanto que é esse aqui De 2018 De 2018 Essa aqui também é de 2018 Essa aqui também é de 2018 Essa aqui também é de 2012 Declaração de conteúdo Mais um comprovante de voto Eleições Primeiro turno de 2018 Aonde eu votei na Luciana Genro Então não venha falar que eu sou bolsominio E não venha falar que eu sou Lula Porque eu votei na Luciana Genro Eu lembro que na época da eleição Falaram que ela teve 1% de voto Eu falei, eu acho que foi o meu voto Porque eu era apaixonada pela Luciana Genro Agora eu não uso mais Fatura Essa aqui é a fatura também Declaração Essa aqui é a fatura também Fatura Sorte Depósito Declaração de conteúdo Declaração de conteúdo Toda vez que você vê eu falando Declaração de conteúdo É porque como eu trabalhava Para uma empresa enorme Maravilhosa Riquíssima Eu sempre tinha que ter Eles sempre tinham que declarar Para mim Que eu recebi esse tal valor Para poder pôr na minha empresa Então por isso que é Declaração de conteúdo Mais uma declaração de conteúdo CNPJ Internet Internet Ok Esse daqui Hum Produto Não sei o que foi isso daqui É a mínima ideia É a mínima ideia do que foi Isso daqui Casas da Luz Descada pra você Declaração de conteúdo Declaração de conteúdo Esse aqui é o do cartão É o do cartão Nois Basta Fatura Você viu que eu tenho fatura, né? Você viu que eu tenho fatura Pois é A pessoa que mais gasta do que Tudo Esse aqui é o do cartão Eu vou guardar esse Esse aqui é um depósito Nossa, eu fiz um depósito de 20 reais Pra quem? Ah, depósito Deixa eu ver Ah, esse aqui foi quando eu Foi quando eu abri minha conta Na caixa Eu fiz um saque de 20 reais Pra poder abrir a conta Na época era a conta poupança Acredita? Esse aqui é de mercado Nossa, tem até de mercado Que pessoa incrível Você acredita? Aqui é o meu PNPJ Esse daqui Não sei pra quem que foi E por último Mais um Mais um MPJ E um internet Eu não sei o que que é isso Vai pro lixo também Deixa eu ver esse adesivo Vou desbloquear Esse é o cartão Não sei que cartão é esse Mas deixa aqui E por último Esse transferidor É transferidor? Não lembro Faz tanto tempo Que eu não vou pra escola Que eu não lembro o nome disso aqui É transferidor Se eu for transferidor Você me corrige Se não for Me corrigir do mesmo jeito Pronto Pronto Era só isso mesmo Que eu tinha pra fazer aqui Obrigada pessoal Incrível Tchau 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 Tchau